E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje um vídeo falando sobre resultado, né? Resultado de um outro vídeo, tá? Que foi um vídeo que a gente fez sobre a parafusadeira, né? São dois vídeos. Se você não assistiu, os links na descrição. Então galera, bom, o que eu queria passar pra vocês é o seguinte, o resultado, tá? O resultado em todos os sentidos, os financeiros também, tá? Então pra você que não tem ideia de quanto que dá de lucro, entre aspas, um vídeo, aqui vai uma boa ideia, vamos dizer assim, né? Pra ter uma noção. Bom, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse o vídeo, tá? Aí pra quem teve muitas críticas, críticas ferrenhas, teve xingões, teve gente que falou mal até da minha família, tá? Por causa desse vídeo, teve aqueles defensores da marca, tá? Que não me deixaram em paz, vamos dizer assim, né? E a razão desse vídeo foi a seguinte, a razão foi pelo que eu acredito, tá? Independente do que você acredita, você tem que analisar o que as outras pessoas pensam também, tá? Da mesma maneira, se você tivesse feito um vídeo e alguém tivesse que reclamar, você teria os motivos pra fazer o vídeo, né? Tá? Então, eu penso assim, tá? Eu acho que através de reclamações, que as coisas melhoram, marcas melhoram. Porque se você não reclamar, você ficar apático, as coisas vão ficando como tá, e piorando, 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 a gente vai aceitando, e por isso que o Brasil chegou aonde chegou agora, por exemplo, né? Beleza? Então, eu acho que você tem que reclamar sim, tá? Você tem que reclamar, tudo que você não tá satisfeito, você tem que reclamar. Seja qualquer marca, seja qualquer situação, tá? Eu fiz uma mesma reclamação um tempo atrás pra uma TV, tá? Pra TV LG que eu comprei, e foi mais ou menos assim. Pra você que não sabe, tá? Alguns anos atrás, 8, 10 anos atrás, eu comprei uma TV LG, e ela dizia lá que funcionava tudo, como se fosse uma Smart TV hoje, né? Só que não funciona, tá? Resultado, reclamei, tá? Reclamei que não funcionava, fui pra dentro, briguei, e recebi uma grana quase metade do valor da TV de volta, tá? Por quê? Porque eles prometem uma coisa e não cumprem, e o povo fica apático, assim como a maioria fica apático. E muitos ainda vêm nos canais que fazem esse tipo de vídeo, xingar ainda, né? Pra ver como que é a situação. Então, eu penso que tem que ser assim. Toda vez que eu compro alguma coisa que não fico satisfeito, eu coloco o vídeo mesmo. Toda vez que eu vejo alguma coisa que não me deixa satisfeito, vai pro YouTube, vai pro Facebook, tá? É a minha maneira de me expressar, tá? Tem gente que me ouve, não é muita gente, mas tem. Então, eu penso assim, você deve mostrar pras pessoas o que que tá acontecendo. Se é real ou não, se funciona ou não, como que é, como que não é. Pra que outras pessoas não caiam na mesma palhaçada, vamos dizer assim, né? Beleza? Então, por isso que eu fiz o vídeo, não me arrependo de nenhum sentido do vídeo. Vou responder algumas perguntas que eu acho que necessito de resposta no vídeo também, pra deixar bem claro o meu ponto de vista, tá? Não tô dizendo que tô certo, tô dizendo que é o meu ponto de vista, beleza? Muita gente falou que eu tinha pedido desculpa pra Dewalt, né? Pedido desculpa pra Dewalt, ou Dewalt, né? Pelo vídeo que eu fiz e tal, porque eles são a melhor marca. Bom, primeiro, não são a melhor marca, a não ser que você tenha testado todas as marcas, feito o teste com todas elas, teste rigoroso, iguais, pra chegar a uma conclusão, né? E várias marcas, várias peças de cada marca também, né? Porque pode uma ser boa e outra não. Pode acontecer, não sei. Beleza? Então, eu acho que não tem uma pessoa que seja mais indicada e fala, olha, essa marca é a melhor, tá? Eu acho que tem muita gente que fala pelas ventas, fala sem pensar, e acaba querendo fazer as pessoas engolirem a sua opinião, tá? Deixando claro que o vídeo é a minha opinião, tá? Você não é obrigado a aceitar, só que você é obrigado a respeitar a minha opinião. Eu penso assim, assim como eu respeito a sua, que puxa saco da Dewalt, ou da Bosch, ou da Makita, ou da que marca for, eu respeito a sua opinião, se você quer babar ovo pra marca, fica à vontade, tá? Só que eu acho que não tem direito de vir no meu vídeo, né? Me xingar, porque eu falei mal de uma marca que pra mim não foi boa, tá? Não foi boa no sentido figurado, né? É uma marca muito boa, tá? Mas, deu esse problema, mostrei o problema, mostrei a solução, mostrei o quanto que eu gastei e mostrei tudo mais, tá? E agora eu tô mostrando o resultado do vídeo também, pra ver como eu sou uma pessoa franca, né? E você que reclama que baba ovo demais pra qualquer marca, faz um vídeo babando ovo lá, põe lá no teu canal, vai lá, vai lá, olha essa marca linda, beija ela, lambe ela, e coloca lá, isso aqui é maravilhoso, e coloca lá, ué, é teu direito. Vai ter pessoas que vão lá e falam, ah, cara, não é isso, não sei o que, não sei o que. Vai ter alguns idiotas que vão lá te xingar também, tá? É, assim como alguns vieram me xingar, beleza? Antes de falar de valores, dos resultados, em termos de visualizações e tal, que eu acho que a maioria de vocês já tem acesso, se quiser ver, é, eu vou falar mais alguns detalhes. Por exemplo, um colega me perguntou o que eu fiz com o dinheiro que eu recebi do vídeo, né? Tá bom, primeiro, eu não recebi nada de nenhuma outra marca, tá? Como teve um cidadão falando que eu ganhei não sei o que, de não sei qual marca, da Bosch, na verdade, né? O comentário dele foi assim, ah, deve estar ganhando alguma coisa, não lembro o que ele falou, não lembro a palavra que ele usou, da Bosch, tá? Não ganhei nada da Bosch, não ganhei nada da Makita, de nenhuma outra marca, nada, nada, tá? Nem da Dewalt, nem de nenhuma outra marca. O que eu ganhei foi o resultado do vídeo, tá? Bom, se você olhar, se você conhece o canal, dessa parafusadeira são três vídeos, se eu não me engano, já. O primeiro vídeo foi quando eu comprei ela, que eu fiz um comparativo, um comparativo de ferramentas, não de ferramentas equivalentes, né? O comparativo da parafusadeira que eu tinha, que era uma marca, que era da Bosch, era uma parafusadeira inferior em termos de qualidade, mais barata, porém, uma parafusadeira que valia em torno de R$ 400,00, na época eu paguei R$ 1.200,00 na Dewalt, né? Então ela não tinha martelete, ela tinha menos volts, ela tinha aquelas baterias altonas, assim, sabe? Que eu não gostava. E era 14 volts, essa da Dewalt é 18 ou 20, tá? Então, era um processo diferente. Eu fiz um vídeo comparativo, eu tive que tirar o comentário, porque teve um monte de idiota para variar, que foi lá e colocou assim, ah, não pode comparar, não sei o que, não. Eu posso comparar o que eu quiser, se você quiser comparar esse suporte com essa tesoura, eu comparo, tá? Ó, são pretos, aqui o cabo é preto, também é preto, tem cromado, aqui não tem cromado, tô comparando, tá? Então não tem essa de, não pode comparar, tá? Não vem querer editar regras aqui, não funciona assim. Então eu fiz um comparativo assim, ó, eu tenho essa parafusadeira Bosch, eu tinha, que eu vou vender, no caso, tava vendido já, né, quando eu fiz, e agora eu comprei essa outra aqui, essa outra vantagem dela é que ela tem marteleta, ela fura a parede, aquela coisa, a bateria é para durar mais, dura muito mais, né? Na época eu não sabia se durar mais ou não, dura muito mais, tá? E fiz um comparativo, deu muitas visualizações, tá? Essa eu não tenho resultado aqui agora, de mão, mas deu muitas visualizações, e deu um bom resultado financeiro. E depois, de alguns anos, o segundo vídeo veio com a reclamação da DeWalt, que tinha estragado uma peça, e tive que trocar, por causa de um gatilho, alguma coisa assim que não acionava direito, eu tive que trocar todo o miolo da peça, e gastei R$400,00 na época, para comprar outra peça original. Tá? Eu fiquei inconformado, e fiz um vídeo. E esse vídeo, hoje, mais ou menos 5 meses, ele me deu 176 mil visualizações, 1.300 inscritos a mais, 1.162 comentários, positivos e negativos, acho que a maioria é positivo, bem maioria é positivo, 4.100 likes, e 758 dislikes, tá? O total de renda desse vídeo, foi R$416,00 até hoje. Até hoje, ele deu R$416,00. Aí, um colega perguntou, o que você fez com o dinheiro? Não fiz nada, eu só devolvi ele para a minha conta lá, e está lá quietinho, que foi de onde ele não deveria ter saído, se a máquina tivesse estragado. E, para responder esse segundo vídeo, que é da reclamação, o primeiro de reclamação, eu fiz um terceiro vídeo. Esse é o vídeo 2, postado, que foi um mês depois do primeiro vídeo. Esse tem 25 mil visualizações, até hoje. Ele ganhou 165 inscritos para o canal, 422 comentários, 860 likes, 311 dislikes, e deu mais R$95,00. Então, num cálculo rápido aqui, são R$511,00 desses dois vídeos, tá? Teve mais outro vídeo anterior, que esse eu não estou com o resultado agora em mãos aqui. É um bom dinheiro. R$500,00 é um bom dinheiro, tá? Agora o vídeo deu uma acalmada, o gráfico dele está lá embaixo, parou, né? Mas tudo bem, não é essa a situação. A situação que eu mostrei, é a minha revolta, no momento, e recuperei o dinheiro, mesmo assim, tá? Então, vamos dizer que estão mais ou menos kits, não que eu tenha, não que eu esteja feliz de ter feito um vídeo reclamando da marca, mas, se for preciso, eu faço mais um, reclamando da marca novamente, tá? E eu acho que você também deveria pensar em fazer assim, daquele produto que você comprou, que deu problema, que não cumpriu com o que tinha que cumprir, porque assim, estragar tudo bem. Se eu fosse R$100,00 de conserto, eu não ia reclamar, tá? Mas não, é um absurdo o valor do conserto. Então, estragar tudo bem, faz parte, né? A gente compra as coisas, as coisas, às vezes, ela tem um valor, é... Esse microfone que eu estou falando, eu não vou mexer nisso, senão depois... Bom, eu fiz um vídeo a respeito desse microfone, por exemplo, tá? Aqui é um microfone barato, que é ruim, tá? Na minha opinião, é ruim, mas é um microfone barato, tudo bem, aí funciona. Por quê? Porque as pessoas falam, não, paguei baratinho e tal, é uma porcariazinha, tudo bem. Agora ali, não, ali eu paguei uma fortuna, eu comprei uma das parafusadeiras, na época, mais caras que tinha, porque eu queria uma parafusadeira que me desse o resultado bom, né? Tá? Não queria, se fosse que eu queria uma barata, eu tinha comprado uma outra marca, daquelas bem porcaria, tá? Não vou falar nada da marca, senão vai ter um monte de baba-ovo que vai me xingar. Tinha comprado uma marca, daquelas de hoje, de 300, 400 reais, e tinha arriscado nela, não quis arriscar, eu quis pegar melhor, né? Perguntaram para mim o seguinte, recomendo a marca ou não? Recomendo, lógico que recomendo. Recomendo a Dewalt, recomendo a Makita, recomendo a Bosch, tá? Tem umas outras marcas que a gente ouve falar, mas que eu não testei, então não conheço, né? Para dizer se eu recomendo ou não, mas essas três aí, eu acho que são recomendáveis sim, Bosch, Dewalt, Makita, tá? Não sei qual é a primeira, qual a segunda, qual a terceira, são marcas mais ou menos equivalentes, tá? Como parafusadeira, eu hoje não riscaria na Dewalt, ter medo de estragar essa peça novamente, mas provavelmente as outras vão ser iguais, aí hoje em dia é quase tudo muito bitolado, né? Então, recomendo sim, recomendo a marca sim, Se eu me arrependo de ter feito o vídeo ou não, um outro rapaz perguntou, e se eu vou apagar o vídeo ou não, agora que deu o resultado, né? Eu não me arrependo de ter feito o vídeo, de maneira alguma, e não vou apagar o vídeo de maneira alguma, até porque, até porque, quando a Dewalt entrou em contato comigo, eles só falaram assim, que estava fora da garantia, eles não podiam fazer nada justo, também concordo com isso, já tinha sido garantia, não era mais responsabilidade deles, pronto, simples assim, eles falaram isso para mim, e eu concordo com eles, que não é responsabilidade deles, a marca tinha sido, a peça tinha sido garantia, ou enfim, a parafusadeira tinha sido garantia, e eles não tinham que ficar me dando satisfação, ou me repondo peças, enfim, essa parte concordo, a única parte que eu não concordei, é que o valor da peça, era muito caro, em relação ao produto, é como eu falei no vídeo, em um dos vídeos, eu falei assim, imagina você comprar um carro de 30 mil, por exemplo, e 4 anos depois, tem que gastar 10 mil, no conserto desse carro, você não vai gostar, você não vai gostar, eu tenho certeza disso, né, manutenções preventivas, e concertinhos até existem, mas não com um terço do valor do produto, né, imagina você comprar uma casa, hoje pagar, aí vamos, para arredondar, 500 mil na casa, e daqui 4 anos, você tem que gastar 150 mil na casa, você não vai gostar, eu tenho certeza disso, tá, então eu não me arrependo, não vou apagar o vídeo, tá, a não ser que, eu tenha que apagar por algum motivo, senão eu não pretendo apagar não, deixa aí, não tá tendo visualizações como tinha antes, né, mas deixa aí, deixa aí, quem viu, viu, quem viu, muitos tomaram o partido a meu favor, tá, muitos, 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 e alguns tomaram o partido contra mim, e tal, até eu acho que devia fazer um vídeo falando mal, e colocar lá no seu canal, falando mal de mim, ou falando mal da prausadeira, ou bem da prausadeira, né, enfim, bom, somos livros, né, fazemos o que queremos, tá, outros falaram que o vídeo eu fiz pra movimentar o meu canal, primeiro que não foi subjetivo, eu nem sabia que ia dar tanta visualização assim, tá, esse vídeo ia ter tanta repercussão dessa maneira, pro meu canal é muito, tá, tem gente que vai falar, não, não é tanto assim, porque o canal de um fulano aí, que se finge de foca, e mergulha no meio da Nutella, tem milhões e milhões de visualizações no dia, né, o meu é um vídeo de trabalho, é um vídeo sério, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, não é muito sério, é, não tem tanta visualização assim, pra mim é muito, 170 aí, 6 mil visualizações, detalhe que, ele levantou coisa de 80, 100 mil visualizações em menos de um mês, tá, então foi muita visualização, sim, agora já baixou, lógico, né, mas, eu não esperava tanto, um resultado tão, tão forte assim, tá, não achava que ia repor o meu dinheiro, que eu gastei, só que enfim, repouso do dinheiro, valeu a pena fazer o vídeo, recomendo, se você tiver problema, qualquer coisa, se tem problema, tá, faça um vídeo também, bota aí, que de repente resolve, quer ver, pra eu ter uma ideia, pra ter uma ideia de outro vídeo, eu fiz um vídeo, uns anos atrás, e coloquei, no meu Facebook, da Sanepar, Sanepar, pra quem não sabe, pra quem não é do Paraná, é, quem fornece água pra gente aqui, né, a água tava horrível, tava muito suja, vindo muito suja, há dias já, e eu peguei, fiz um vídeo, fiz uma brincadeira, olha, não lave o carro, com a água Sanepar, que se teu carro for branco, ele vai encardir o carro, sabe, e peguei, coloquei o vídeo, eu nunca fui, de ficar reclamando, porque eu penso assim, a água tá no cano, não tem o que fazer, né, mas teve o que fazer sim, coloquei o vídeo no meu Facebook, lá, um vídeo curtinho, resumindo, ali no máximo, a meia hora me ligaram, a Sanepar me ligou, falou, olha, seu Claudenir, nos pedimos desculpas e tal, é, mas vamos resolver o seu problema, nós vamos aí, tem aquela saída de água na frente, lá em algum lugar lá, vamos esgotar a rede, vamos tirar essa água suja daí, se causar algum emborrecimento, nós vamos resolver, e lá, eu fiquei impressionado, sabe, me ligaram em questão de meia hora, mais ou menos, então isso é uma prova, resolve sim, tá, resolve sim, não sempre, mas resolve, tá, de alguma maneira, resolve, naquele caso resolveu, né, nesse caso resolveu, porque, acabei recebendo meu dinheiro novamente, e no caso da TV, eu recebi quase metade do valor da TV, porque eles mentiram pra mim, tá, eles mentiram, que a TV pegava a YouTube, tipo, antigamente não existia a Smart TV, tá, você que é mais desinformado e tal, né, acho que não, não vai ter ninguém assim no canal, mas tudo bem, não existia a Smart TV, e eles me venderam uma TV, dizendo que ela era uma Smart na época, né, ela tem, tem YouTube, tem, é, os teus, os teus e-mails, você pode ver aqui e tal, eu comprei a TV empolgado, não tinha, só tinha só uma tela que mostrava isso, e só, que é uma mentira na verdade, daí, diz que tinha que comprar uma peça, que ela traz, não sei o que, só que detalhe, essa peça não tinha, não existia, tá, então foi feito como se fosse uma espera, que não funcionou, e eu fui lá e reclamei, e briguei, e consegui quase metade do valor da TV, simples assim, tá, alguns aí podem achar que não é justo, é justo sim, porque eles mentiram, se você vende um produto, você mente, tá, você é um criminoso, teu lugar é na cadeia, simples assim, tá, então no comparativo, esse vídeo, é, é o nono, tá, é o nono do meu canal, não é, não tá nem perto de ir ao primeiro, tá, o primeiro tem, é, 700, hoje, 708 mil, 707 mil visualizações, que pra mim é o recorde, né, aí eu acho que um dia eu vou chegar a um milhão com um vídeo, quem sabe, né, lógico, com muitos anos, né, não é assim, ah, uma vez só, né, um milhão, mas um dia eu vou chegar a um milhão, com um vídeo só, tá, tem 33 mil e povos inscritos no canal, muitos não são ativos, muitos não veem vídeo, mas estão ali, não sei por que estão ali, né, enfim, então ele é o sétimo vídeo do canal mais visto, tá, não é o primeiro, longe de ser o primeiro, não foi com intenção de ser o primeiro, caprichado um pouco mais, feito um vídeo um pouco melhor, com mais conteúdo e tal, não sei, né, produzido melhor o vídeo e tal, eu fiz um vídeo em cima da mesa aqui mesmo, desmontando ela e tal, e mostrando a minha indignação, e trocando a peça e tal, o vídeo em si foi esse, tá, quero agradecer a todo mundo que viu, algum dos vídeos, né, que tá vendo esse vídeo também, tá, quem não viu os dois links dos dois vídeos, vão estar aqui embaixo, primeiro na descrição, tá, e se você, é, tem alguma dica do que eu fazer com esse dinheiro que tá guardadinho lá, me diz aí, quem sabe eu, inventa alguma arte aí, pra brincar no canal, beleza? Então deixa aí a tua dica, deixa o seu comentário, se você gostou, se não gostou, se você acha que tá certo ou não, beleza? E até o próximo vídeo, um abraço, fui!